Review do Jogo de Toalhas Banhão Gigante Karsten Lumina 5 peças. Luxo, conforto e qualidade inigualáveis. Se você busca elevar o padrão de conforto e elegância em seu banheiro, o Jogo de Toalhas Banhão Gigante Karsten Lumina é a escolha perfeita. Este conjunto de toalhas não só oferece uma experiência de toque macio e aconchegante, mas também adiciona um toque de sofisticação ao seu ambiente, graças às suas cores neutras e vibrantes. Principais características Toque macio e absorção superior Com tecido de fio penteado e tratamento anti-peeling, estas toalhas oferecem uma sensação de maciez incomparável e uma absorção excepcional. Cada toalha é cuidadosamente projetada para proporcionar máximo conforto e qualidade para o seu dia-a-dia. Design elegante e sofisticado As toalhas da linha Lumina da Karsten apresentam cores neutras e vibrantes que adicionam um toque de elegância ao seu banheiro. Com barras coloridas e lisas, além de um corpo trabalhado e liso, estas toalhas são verdadeiras obras de arte que elevam o visual do ambiente. Conjunto completo e versátil. Este jogo de toalhas contém tudo o que você precisa para equipar o seu banheiro com luxo e conforto. Com uma toalha piso, duas toalhas de rosto e duas toalhas de banho, Você terá todas as opções necessárias para atender as suas necessidades diárias de higiene. Qualidade duradoura Fabricadas com tecido de alta qualidade, pré-encolhido e com fio dupla torção. Estas toalhas são projetadas para resistir ao uso diário e manter sua maciez e absorção por muito tempo. Além disso, o acabamento em moldura jacquard adiciona um toque de requinte ao conjunto. Conclusão O jogo de toalhas banhão gigante Karsten Lumina 5 peças é mais do que um conjunto de toalhas. É um investimento em conforto, qualidade e estilo para o seu banheiro. Com sua alta maciez, absorção superior e design elegante, este conjunto oferece uma experiência luxuosa que transformará a sua rotina de cuidados pessoais. Não perca a oportunidade de elevar o nível do seu banheiro com estas toalhas de qualidade excepcional da Karsten.